Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da série A Palavra é a Bola, eu sou Gessé e hoje nossa palavra se encontra no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Se você quiser acompanhar, fique à vontade, a palavra diz assim Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. A palavra de hoje vai nos mostrar a importância de cuidarmos da nossa mente. Sim, porque sempre falamos a importância de cuidar do nosso espírito, de nos enchermos de Deus, que com certeza isso transforma a nossa vida. E quando a gente entende isso, a gente tem que também mudarmos o que? A nossa mente, a nossa mentalidade. Uma pessoa de mente forte, essa pessoa ela prospera em todas as áreas de sua vida. Sim, porque como a palavra vem nos ensinando, os padrões do mundo e de modo geral, as pessoas elas andam preocupadas, ansiosas, angustiadas, negativas, acreditando que tudo vai dar errado, não vai dar certo, as coisas olham para o mundo de maneira pessimista, acreditando que só vai de mal a pior, e aí deixam de prosperar, elas moldam a sua vida de acordo com onde elas estão, de acordo com as coisas que acontecem no mundo e não é assim. Quando a gente entende que Deus está conosco, a nossa mentalidade tem que mudar. A gente olha para as situações e para as coisas do mundo de maneira geral, sempre de maneira positiva, sempre de cabeça erguida. Por que a gente entende que a gente veio para esse mundo para prosperar? Deus não quer que a gente seja pessoas tristes, pessoas negativas, pessoas que não evoluem, muito pelo contrário. Deus quer que a gente prospere e que a gente abençoe e que a gente seja feliz, por mais curta que seja a nossa passagem nessa terra, por mais que daqui a pouco Jesus pode voltar, mas enquanto estivermos aqui, nós temos que dar o nosso melhor e sermos felizes, prosperar realmente em todas as áreas de nossa vida. Mas pessoas que não entendem isso, infelizmente elas tendem a ser tristes, ser negativas e deixam de conquistar grandes coisas nesta terra. Sabemos quão importante nos dias de hoje ter uma mentalidade forte. Uma pessoa que não tem um emocional forte, ela tem que realmente a desanimar olhando para as coisas ao seu redor. Mas isso sempre aconteceu, Jesus sempre dizia para as pessoas, para elas não estarem ansiosas por coisa alguma. Mas só que nos nossos dias hoje acelerou pelo fato das informações chegarem mais rápido, da globalização. Você vê as notícias ao seu redor, tudo em tempo real, as coisas acontecendo. Então, tem tanta notícia ruim, se você for ligar, ver jornais, ver essas coisas, meios de informação, que se você for tomar tudo aquilo ali para a sua vida, você vai acabar realmente ficando triste, desanimando. Se você não tiver uma mente forte, agora se você tiver uma mentalidade forte, você vai filtrar apenas as coisas boas para você. E as coisas ruins você deixa de lado, porque você entende que maior está com você do que aquele que está no mundo. Então, você vai vencer independentemente de circunstâncias. E aí você vai em busca dos seus sonhos, você vai para cima das dificuldades, enfrenta todas as dificuldades e passa por cima delas. Porque você tem uma mente forte, uma mente positiva, uma mentalidade em Deus, que te dá forças para enfrentar qualquer situação. Eu digo isso, por exemplo, do futebol. O futebol, se o atleta, principalmente aqueles que estão começando aí que não sabem ainda, se você não tiver uma mentalidade forte, você não vai prosperar, você não vai conseguir os seus objetivos, você não vai conseguir alcançar, chegar em time grande, porque é sob pressão todos os dias. Você tem a pressão da torcida, você tem a pressão do resultado a todo momento, pressão de desde cedo deixar sua família. E aí talvez as coisas não aconteçam. Quem não tem a mentalidade forte, simplesmente já desanima e abandona, larga o seu sonho, larga seus objetivos, quando as dificuldades começam a vir. Agora, aquele atleta que tem uma mentalidade forte, ele vai saber que as dificuldades vão vir sim, vão vir as lutas, vão vir dias bons, vão vir dias ruins, mas ele vai perseverar e vai permanecer de pé, porque ele sabe que o seu sonho é maior do que as suas dificuldades. Então, ele tem uma mentalidade para que nos dias ruins, ele entenda que Deus está com ele e vai lhe ajudar a enfrentar aqueles problemas, a passar por cima deles, porque dias ruins acontecem com todos nós. O futebol limita a vida, tem dias bons, dias ruins, mas em todos os momentos Deus está lá. E nos dias bons também ele vai ter uma mentalidade forte para entender que as conquistas, as glórias, quando ele ser enaltecido, porque isso pode acontecer e é isso que a gente busca no futebol, conseguir chegar no topo, quando ele chegar lá ele vai entender que ele também não vai sair da rota. Ele tem uma mentalidade forte, porque alguns que não tem, eles se perdem, quando eles conseguem chegar a um patamar alto, conseguem chegar no topo, eles se iludem, acreditam que já são alguma coisa e esquecem a Deus, esquecem as pessoas, esquecem a sua origem. Mas não, aqueles que tem mentalidade forte entendem que Deus também esteve com eles em todos os momentos e quem ajudou eles a chegar lá. Então esse atleta que tem uma mentalidade forte, ele vai ter o equilíbrio necessário para enfrentar os dias bons e os dias ruins, sempre de maneira positiva, sabendo que todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Para quê? Para que daí a gente entenda quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para cada um de nós. Sim, porque Deus nos fez nessa terra para prosperar e para abençoar. Nós não viemos aqui, ah, porque cristão tem que sofrer, cristão, ah, luta, cristão... Não, eu não acredito nisso, eu não acredito, sinceramente eu não acredito nisso não. Eu acredito que Deus nos fez para ser prósperos, para abençoar pessoas, para viver o melhor desta terra enquanto estivermos aqui. Tudo é questão de mentalidade e você encarar a vida de maneira positiva, saber que Deus estará com você em todos os momentos. E aí eu tenho certeza que vamos prosperar em todas as áreas de nossa vida. Prosperar para abençoar. Amém? Muito obrigado por estar conosco em mais um vídeo. Se você gostou dessa mensagem, que possa curtir, comentar, compartilhar. Fique que nossas mensagens possam ser alcançadas por outras pessoas também. Beleza? Grande abraço, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.